Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na web, hoje com a lição de número 11, julgamento final, novos céus e nova terra. Glória a Deus. Estamos chegando ao fim deste nosso curso trimestral, tratando sobre escatologia para a classe de jovens e tenho certeza que a cada lição a gente fica dizendo em nossos corações, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, né? A volta do Senhor se aproxima e estudá-la é importante, pois aumenta a nossa fé e o desejo de permanecermos santos para participar deste grande evento. Meus irmãos, esta lição trata de dois grandes eventos, o julgamento final e o novos céus e a nova terra. Como sempre tenho dito, quando falamos de escatologia, não precisamos ficar especulando como serão as coisas. Nós sabemos o que já está revelado nas Escrituras. Aquilo que não está revelado, nós saberemos na eternidade, porque Deus não quis revelar agora. Então, não adianta ficar arrudeando e pensando, pintando quadros da imaginação de algo que Deus não revelou para nós. Nós vamos seguindo, evidentemente, tudo o que está nas Escrituras Sagradas. Estamos colocando aí para os irmãos uma figura que mostra os julgamentos futuros. E é uma linha do tempo que facilita o vosso entendimento e também, se for reproduzido na classe, facilita o entendimento do aluno. Nós temos aí a primeira ressurreição, onde os salvos ressuscitarão para o arrebatamento. Nós conhecemos muito bem essa realidade, já foi estudada aqui. Estamos aí na era da igreja e aí a igreja é arrebatada. Os que estão mortos ressuscitam, os que estão vivos junto com eles são transformados e vão participar das bodas do Cordeiro e do Tribunal de Cristo, que é o Tribunal de Recompensa, lá no céu. Enquanto aqui na Terra estará ocorrendo a grande tribulação num período de sete anos. O anticristo vai se revelar, a trindade satânica formada por ele, a besta, o falso profeta e o dragão vão estar dominando a Terra com todo tipo de maldade, de engano. Mas, enquanto isso, a igreja está guardada com Cristo. Até que se conclui a grande tribulação e o Senhor Jesus vem em retorno glorioso, juntamente com a igreja, onde todo olho verá, para iniciar o reino do milênio. Ou seja, como diz o nome, um período de duração de mil anos, em que Satanás estará preso. O engano, a maldade, a mentira não haverá em larga escala. Será um tempo de muita paz, de justiça, um tempo de equidade, um tempo de alegria, um tempo de longevidade, de saúde. Vai ser um tempo muito agradável porque Cristo estará reinando com a igreja na Terra. No entanto, ao fim deste período do milênio, Satanás será solto para ainda enganar uma última parcela de pessoas, que essa é a tarefa dele. E nós sabemos que aí acontecerá a grande batalha final, onde o Senhor Jesus vencerá de uma vez por todas a serpente, que é o diabo. E aí nós sabemos que os ímpios serão ressuscitados e serão ressuscitados aqui nesta segunda ressurreição para vivenciarem o último juízo, o julgamento final, que é o grande trono branco. E aí nós lembramos que a igreja também vai, com Cristo, participar deste julgamento, que será o julgamento dos ímpios e o julgamento de Satanás. Ao fim deste julgamento, Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, onde os outros dois indivíduos da idade satânica, a besta e o falso profeta, já tinham sido, ou melhor, o anticristo e o falso profeta já tinham sido lançados. Então, agora Satanás será lançado de uma vez por todas naquele lugar onde há choro, ranger de dentes, e aí também todos os ímpios que não foram encontrados, os seus nomes escritos no livro da vida. E, depois de tudo isso, entramos no estado da eternidade com o novo céu e a nova terra, que evidentemente é o estágio final da história e toda a natureza reconstruída, todo o paraíso reconstruído e essa dimensão aí que a igreja vai transitar entre novos céus e nova terra, que é o que está preparado para todo aquele que crê. Então, esta figura ajuda a gente a se posicionar nos eventos, porque nós viemos aí estudando a cada domingo um evento e, às vezes, os alunos ficam meio perdidos e se confundem o que vai acontecer antes, o que vai acontecer depois, o que vem primeiro, o que vem em seguida. Então, é importante que o professor utilize uma linha do tempo ao fim dessas últimas aulas para ir recapitulando com o aluno sequencialmente os grandes eventos. E aí você pode até, de repente, colocar uma folha em branco, você pode reproduzir isso em uma cartolina, num data show, ou pode imprimir, entregar aos alunos, e você pode botar aí algo escondendo uma etapa ou outra e pedir para os alunos indicarem o que seria aquela etapa, porque é uma forma, um exercício bem prático de você resgatar, recapitular as pontuações que já têm sido feitas ao longo desse trimestre. Está bem? Para que o aluno verdadeiramente, ao fim desse trimestre, fique com a informação retida na mente. Nós sabemos que Deus é justo e, por ele ser justo, ele vai julgar as obras de cada um. A obra do crente já foi julgada na cruz e será recompensada no céu, mas a obra dos ímpios será julgada no juízo final e eles também receberão a sua recompensa, a recompensa dos pecados. Se não fosse assim, Deus não seria justo, se não fosse assim, Deus não seria bom. Mas Deus é bom em punir? Sim, também. Porque a bondade é vista também diante da punição, pois assim, quem é bom verdadeiramente reconhece que há também um peso quando se vive em maldade. Um professor, quando pune um aluno em uma classe, geralmente é tido como severo, mas quando o aluno amadurece, entende que aquela punição também revela a bondade, a seriedade, a responsabilidade do professor. Mostra a justiça, mostra a moralidade e algumas pessoas querem negar o juízo final, dizendo que se Deus é bom, então ele não iria punir. Nenhuma maneira nós podemos pensar desta forma, isso não há nenhum sentido, até filosoficamente não há nenhum sentido. Deus é bom também em punir, pois assim ele estabelece um padrão de moralidade, ele exige uma santidade de nós e aqui ele revela também um padrão de justiça, ao dar a recompensa correta para cada um, está bem? É importante chamar a atenção que a Bíblia nos deixa à vontade para fazermos o que queremos. É o livre-arbítrio, isso é uma realidade. Nós não somos calvinistas, não somos deterministas, cremos que Deus nos deixa livres para escolhermos o que queremos. Agora ele deixa um recado. Olha, tudo o que você fizer, você vai prestar conta. Então, eu quero fazer o que eu quero. Ok, mas há algo reservado para todos. E esse lembrete está lá no livro de Eclesiastes. E é interessante, você até pode iniciar a sua aula lendo esse texto para que o aluno relembre que Deus não deixa ninguém sem aviso. Deus não deixa ninguém sem saber que há algo reservado como consequência das nossas atitudes aqui na Terra. Eclesiastes, capítulo 11, verso 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade e o que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Observe. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agrada aos seus olhos. Imagina chegar para um jovem e dizer isso. Olha, faz o que o teu coração quer. Faz o que os teus olhos desejam. Isso é a melhor notícia para alguém que está na flor da idade. Então, eu sou livre para fazer o que eu quero. Você é livre, é verdade. É importante, quando evangelizar os jovens, dizer isso. Você sabia que você é livre para fazer o que quer? E é Deus quem dá esse recado para a gente? Ai, meu Deus, então eu vou aproveitar a vida. Calma, tem a continuação do versículo. A continuação do versículo diz Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Aleluia! Que Deus grande, que Deus justo, que Deus poderoso, que não deixa a gente ao caos, ao aleatório. Não, Deus mostra que no universo Ele está controlando todas as coisas. E são bilhões e bilhões de pessoas que já passaram na Terra e ainda vão passar, mas todas elas, Deus acompanha os seus passos e chamará a prestação de contas. E essa prestação de contas, o Senhor Jesus vai relembrar várias vezes nos evangelhos que ela verdadeiramente acontecerá no juízo final. Primeira coisa que queremos chamar a atenção é que o grande trono branco de Deus, esse branco, a palavra grega para ele, é a mesma para aquele cavalo branco que Jesus vem montado e mostra algo que é muito brilhante, brilhante, com total brancura. E é algo como se fosse até transparente, mostrando que o trono de Deus não tem gavetas, não tem cantinhos, não tem um lugar para botar uma notinha, uma propina, um suborno, um recadinho. Não, é transparente porque Deus é santo, é puro e com Deus não vai haver conchavos arrumados, ajeitados. Deus vai trazer um posicionamento e uma postura fiel e justa diante de todos os homens. E a Bíblia fala dos livros dos julgamentos, os livros das prestações de contas. Nós estamos colocando aí no rodapé algumas expressões encontradas no livro de Salmos que falam desses livros dos atos dos homens. Por exemplo, o Salmo 139, que é bem conhecido, e o verso 16 nos diz que os teus olhos viram a minha substância ainda em forme e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Então, existem esses livros de Deus que registra as nossas atitudes, os nossos atos. Tudo que nós fazemos está registrado diante do Senhor. E esse registro não tem como ser atacado por hackers. Esse registro não tem como sofrer uma pane. O sistema celestial não entra em apuros, em colapso, perdendo os dados. Aleluia! Não! Pela eternidade inteira, o Senhor tem gravado todos os nossos atos. E aí nós vemos que Daniel e João, eles ambos veem um livro sendo aberto no juízo final. Se você for lá em Daniel, que é considerado o apocalipse do Antigo Testamento, você vai encontrar essa referência no capítulo 7 e os versículos 9 e 10. Isso é tremendo, hein? Isso é tremendo. Olhe só o que o servo do Senhor viu. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de Dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve e os cabelos da cabeça eram como a lampura. O seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a seção do tribunal e foram abertos os livros. Aleluia! Imagine as supremas cortes, os tribunais de justiça, os supremos tribunais federais do mundo todo. Nada se compara a sala de julgamento do juízo final com toda essa glória apoteótica do ancião de Dias, que é o Senhor Jesus, que se assentará no trono e terá todos os livros memoriais, os livros das crônicas, os livros dos atos de todos os homens postos diante dele para que toda a humanidade seja julgada, tanto os grandes como os pequenos. Isso se confirma em Apocalipse. O capítulo é o vigésimo e Deus vai dar essa visão também ao apóstolo João na ilha de Pátimos, nos versículos 11 e 12. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras conforme o que estava escrito nos livros. Observe que tanto Daniel como João confirmam na visão que são livros, são vários. E também confirma aqui o servo do Senhor, João, que cada um era julgado segundo as suas obras. Então é um julgamento justíssimo. A justiça encarnada em Jesus verdadeiramente, diferente dessa justiça humana que ronda por aí, que é parcial. A justiça de Deus não vai ser compensatória, recompensatória, de acordo, evidentemente, com os atos de cada um. E aí, queridos irmãos, nós vamos observar que esse livro da vida que aparece aqui em Apocalipse 20, não só aparece aqui, mas aparece em diversos outros momentos na Bíblia Sagrada. Estamos colocando aí no rodapé alguns versículos que você pode exemplificar a ocorrência do livro da vida. E até o Senhor Jesus chama a atenção que nós precisamos ter o nome escrito lá. Quando ele diz aos discípulos que voltaram animados porque operavam sinais e maravilhas no nome de Jesus, ele disse, olha, não se alegrem porque os espíritos imundos se sujeitam a vós. Se alegrem por o vosso nome está escrito no livro da vida. O nosso nome está escrito nos céus, pois, evidentemente, é isso que nos dá a garantia da salvação eterna. Aqueles que não confessaram a Cristo como o Senhor Salvador, que não renderam-se aos pés da cruz, que não aderiram ao Senhor como o Senhor e Salvador da sua alma, evidentemente, não tem o nome escrito no livro da vida e não vão participar da eternidade de gozo na presença do Senhor. Então, para onde vai? Para o destino dos condenados, o destino daqueles que, evidentemente, não aceitaram a Cristo como o Senhor. Após o milênio, serão julgados. A Bíblia diz aqui, em capítulo 20 de Apocalipse, que o mar, a terra, vai devolver os seus mortos. Vê que coisa tremenda, não é? Ninguém escapa, ninguém vai escapar. Todos serão lançados involuntariamente diante de Deus. Ninguém vai dizer, eu estou viajando, eu estou trabalhando, eu não posso agora, eu morri. Não, todos. Essa é a segunda ressurreição. Eles ressuscitarão os ímpios para serem julgados. Enquanto a igreja vai ser ressuscitada para ser recompensada, os ímpios serão ressuscitados para serem condenados. É por isso que o texto bíblico diz que bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Vamos ver? Capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Então, a primeira ressurreição é aquela que dá acesso ao arrebatamento, ao tribunal de Cristo e às bodas do cordeiro. A segunda ressurreição é aquela que dá acesso ao juízo final. Então, queridos irmãos, temos que ter temor de Deus também para pregar isso, anunciar essas verdades que tem gente que não crê mais e preparar corações, pois há muitos também que precisam ainda ser salvos, muitos que desejam a salvação e estão esperando a mensagem da palavra e é importante pregar essas coisas nos cultos evangelísticos, né? Lembrar as pessoas que há uma realidade escatológica esperando todos nós. E aí, a Bíblia diz que quando o julgamento final se instalar, quando o trono do julgamento de Deus se instalar, o céu e a terra vão desaparecer da presença de Deus. Não vão suportar. Aleluia! Vai ser algo tão tremendo que eles não vão suportar. Você vê que coisa grande, que coisa tremenda. Eles vão se ausentar da presença de Deus porque vai ser algo muito grande, vai ser algo tremendo. E aí, evidentemente, vai ser aquele momento solene, não haverá distração, não haverá nada, é algo que vai ser somente as pessoas e Deus. Vai ser aquela sala de julgamento, aquele silêncio solene, onde evidentemente todos estarão diante de Deus. e o apóstolo Pedro, ele revela isso quando fala da vinda do Senhor na sua segunda epístola universal, capítulo 3, verso 7, dizendo que pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos símpios. Então, todos aqueles que não se renderam a Cristo e ainda hoje não se rendem, todos aqueles que blasfemam, negam a existência de Deus, ridicularizam o Senhor, evidentemente, eles não ficarão impunes e nós não nos gloriamos com isso de maneira alguma, mas sentimos temor de Deus. É por isso que pregamos, porque nosso desejo é que todos se arrependam e esse desejo não é só nosso, é de Deus. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem. Esse é o desejo de Deus. Agora, evidentemente, pela sua justiça, ele não pode deixar o ímpio sem a condenação devida e sem a recompensa. E aí vem, finalmente, o fim. O fim do mundo, que é uma expressão que todos conhecem e muitos não compreendem. Todos já ouviram falar, mas poucas pessoas compreendem verdadeiramente o que e quanto será o fim do mundo. Essa expressão aparece também várias vezes na Bíblia. estamos colocando aí no rodapé esses exemplos, que é importante você citá-los na aula, pedir para um aluno ler um ou outro para comparar as ocorrências dessa expressão. Não temos os detalhes precisos de como ocorrerá, nem o quando, exatamente o quando. Nós sabemos que é após essas etapas do arrebatamento, da grande tribulação, do milênio e do juízo final. Mas não sabemos, vai ser em tal dia, tal mês. Evidentemente, não temos esse acesso, pois esses acontecimentos escatológicos, cronologicamente falando, pertencem somente ao Senhor. Mas a Bíblia nos dá alguns lampejos de quando acontecerão, mais ou menos. Vai ser um tempo de muita mudança na natureza, como a própria Sagrada Escritura nos revela. E, vindo então o fim, se cumprirá a chegada do novo céu e da nova terra que Deus mostra ao apóstolo João. Mas é interessante que Deus não vai restaurar novo céu e nova terra sem antes não lançar o mal no seu devido lugar. E aí, capítulo 20, nós temos aqui no versículo de número 14, que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E eles podem ser porque Jesus vai os vencer. É a vitória final. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, diz Paulo, escrevendo aos corintios. E aqui vai ser a vitória final, porque Jesus tem a chave da morte e do inferno. Ele diz isso para João no capítulo 1. O livro de Apocalipse começa Jesus afirmando isso para João. E o livro encerra mostrando que verdadeiramente Jesus tem esse poder. Porque lá no começo ele diz que tem a chave e aqui no final aparece o Senhor lançando a morte e o inferno no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, que é a morte eterna. A primeira morte que muitos têm experimentado é a morte física, mas a segunda morte é esta morte eterna. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago do fogo e de enxofre. Então, os primeiros a entrar lá são o anticristo e o falso profeta. Depois, Satanás com a morte e o inferno e todos os ímpios que não foram achados e escritos no livro da vida. É um ambiente de choro e de ranger de dentes. É um ambiente onde o bicho nunca dorme, onde há tormento eterno como nos revela o Senhor Jesus nos evangelhos. O sofrimento vai também ser o sofrimento eterno, porque a alma, nós sabemos, ela é imortal. Lá em Marcos, capítulo 9, versículos 44, 46 e 48, o Senhor Jesus revela o cenário deste ambiente. veja que o próprio Senhor Jesus revelou muito também dos acontecimentos escatológicos nas suas pregações no seu ministério terreno. Lá, em 9 de Marcos, quando se fala dos tropeços, no versículo 43, o Senhor disse que se sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés e ser lançado no inferno. Olha, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. O Senhor Jesus diz, no verso 47, que se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com o olho só do que tendo os dois e ser lançado no inferno. Então, veja, irmãos, que Jesus não me permite a expressão passa a mão, não põe panos quentes, não ameniza. Ele revela que realmente o tormento é eterno e não é desejo dele que ninguém vá para lá, tanto que ele aconselha, ele aconselha cada um de nós a nos esforçarmos para entrar no reino dos céus, tá bem? Então, esse sofrimento de fogo eterno evidentemente é destinado assim para aqueles que pecaram como o gozo eterno é destinado para aqueles que evidentemente viveram a vida de santidade. E aí virá a nova Jerusalém, novo céu e nova terra que João viu descendo do céu ataviada, ornamentada, adereçada como uma noiva para o seu esposo. E ali haverá algo tremendo porque muitas vezes nós destacamos que a rua é de ouro, o maio de cristal e tem a árvore da vida, mas na verdade, queridos irmãos e irmãs, o maior destaque desta nova cidade, deste novo céu é o que está aqui no capítulo 21 e o versículo 3. Então, ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. A maior apoteose, a maior grandeza, a maior marca deste novo céu da nossa nova terra é que a presença de Deus estará no meio do seu povo, agora não mais através de um tabernáculo, de um templo, de uma mobília, de elementos, de símbolos, mas estará revelado na sua totalidade, na sua plenitude, aleluia, porque não há mais pecado, não há mais engano, não há mais mentira, se cumpre lá 24, o Salmo 24, quando se pergunta quem subirá ao monte do Senhor, quem permanecerá diante do nosso Deus, aquele que tem mãos limpas e coração puro, este receberá a bênção do Senhor, esta é a geração daqueles que buscam tua face, ó Deus de Jacó, então, irmãos, a santidade nos dará acesso a este ambiente do supra-sumo da glória de Deus, aleluia, maranata, ora vem Senhor Jesus, que Deus te abençoe e que através desta aula, cada aluno, cada crente, seja chamado à responsabilidade, lembrando que há um Deus justo que tem reservado recompensas de acordo com as nossas obras, e pela graça, pela misericórdia de Jesus, chegaremos na eternidade para viver com o Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus. Você sabia que a livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para a sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega, tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 819-8286-7808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária cada dia mais perto de você.